Atletas igual o Gustavo Antony, de 15 anos, que tem o taekwondo como o esporte da vida. Tudo é uma oportunidade gigante que eu tenho e é só aproveitar. Você começou a lutar, a treinar o taekwondo por influência de alguém, a convite ou vontade própria? Foi o convite do mestre Claudionei, ele me viu jogando bola, me chamou para fazer taekwondo e estamos aí até hoje com ele. Centenas de atletas se inscreveram na Copa Regional Sudoeste de Taekwondo 2024, realizada em Pato Branco nos dias 13 e 14 de abril, no ginásio do Olivar Lavarda. Ponto muito positivo, porque a gente estava esperando aproximadamente 350, 360 atletas e superamos essa expectativa. 420 atletas inscritos em um evento regional, evento organizado pela Associação Silva, que vem, a Federação Paranaense destinou esse evento para nós, nós compramos a ideia juntamente com eles e com a graça de Deus temos esse sucesso e esse êxito no evento. A região sudoeste é a que mais cresce e se destaca no taekwondo no Paraná. Hoje é onde acontece o maior regional da modalidade da Federação Paranaense. Superando Londrina, que é o polo do taekwondo do Paraná, e Pato Branco, sediando esse evento que é do sudoeste, a gente fica muito feliz, a Federação está contente com essa evolução, e nós sabemos que no sudoeste é um polo também, anteriormente era somente Londrina, Curitiba, que destacavam atletas para a seleção do Paraná, para a seleção brasileira, e agora sudoeste, através da Tim Morando, CT Silva, Sala e Taekwondo, se unindo, BDA também de Francisco Beltrão, se unindo para que o sudoeste consiga também fazer a sua história, como Londrina, Curitiba já fizeram a deles. Participantes da Copa Regional Sudoeste a partir dos 4 anos de idade. Desde as criancinhas, iniciando com 4 anos de idade, até a categoria máster, atleta com 60 anos de idade, isso deixa a Federação ainda mais feliz, por essa inclusão, né? E a Federação pensando aí nessa inclusão, as crianças até 9 anos de idade, todos eles medalham, né? Então, para que eles ainda não tenham entendimento da competição, do ganhar e perder, então todos levam a sua medalha para casa, para que se motive cada vez mais, e após os 10 anos eles já entendem o que é ganhar e perder, e aí sim eles vão para a disputa propriamente dita. Todo campeonato é importante para o atleta. Maria Luíza, da seleção brasileira, falou como cada competição contribui para a sua carreira, a exemplo do Regional de Taekwondo. É um regional, né? Mas com certeza ele acrescenta muito na minha carreira, vai contar como se fosse o treino, vai contar muita aprendizagem, e eu vou tentar fazer vários chutes que eu normalmente não faço e tentar acertar os pontos. Os campeões da categoria faixa preta somaram pontos no ranking estadual, agregados com os pontos do Paranaense. Esse somatório de pontos são suficientes para conquistar a Bolsa Atleta Estadual. É, é uma bolsa que vai auxiliar o atleta, fazendo com que ele não precise trabalhar e se dedicar totalmente ao esporte para chegar num evento nacional, internacional, totalmente focado no evento, né? Para quantos de Pato Branco participando do evento? Então, da nossa associação, da Associação Silva, são 150 atletas inscritos. O que que acontece? A gente trabalha com projeto social também, né? Em determinados bairros, aulas de taekwondo gratuitas. Então, 70% dos alunos são dos projetos sociais, 30% são dos alunos da nossa equipe particular, da Academia Silva. Atletas e profissionais de outros campeonatos do taekwondo foram premiados durante a Copa Regional de Taekwondo, que aconteceu em Pato Branco. O evento contou com a participação de amigos e familiares que vieram apoiar os seus atletas do taekwondo.